Quero te sereia, regolar na areia Você vai me dar seu coração Todo seu calor, Deus a tua mão Você vai dançar bastante, faz um showsaço, tem três qualidades que é muito raro na mulher Beleza, simpatia e talento, ok? Peço permissão para entrar em sua casa através da televisão Para levar o que é bom, o que é de bom na música sertaneja E vamos começar então com o Júnior e o Rodrigo Eles já estão por aí? Ok? Já está por aí? Então, Júnior e o Rodrigo vai levar pipoco Pá, 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 correr Vai-te embora, gavião Pá, 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 fugir Ela é dona do meu coração Outros falavam eu não importei Eu comi bola e me danei Eu caí no golpe da paixão Ela foi fria e calculista No amor ela é especialista Quando vi roubou o meu coração Presta atenção Presta atenção Ela é mafiosa Coisa mais gostosa Que já se viu E invadiu Ela dominou Ela como se apoderou Do meu coração Sai, mané Corre, dá no pé Agora é minha Essa mulher vai não ter sabão Fuja, louco Ango de caroço Pulo, grito e soco Vai levar pipoco Pá, 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 correr Vai-te embora, gavião Pá, 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 fugir Ela é dona do meu coração Não mexe nesse gado Senão tu tá ferrado O meu trabo que é três oitão Pá, 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 correr Vai-te embora, gavião Ela é minha paixão Todos falavam eu não me importei Eu comi bola e me danei Eu caí no golpe da paixão Ela foi fria e calculista No amor ela é especialista Quando vi roubou o meu coração Presta atenção Ela é mafiosa Coisa mais gostosa Que já se viu E invadiu Ela dominou Ela tomou Se apoderou Do meu coração Sai, mané Corre, dá no pé Agora é minha Essa mulher Vai lamber sabão Fuja, louco Ango de caroço Pula, grito e soco Vai levar pipoco Pá, 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 correr Vai-te embora, gavião Pá, 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 fugir Ela é dona do meu coração Não mexe nesse gado Senão tu tá ferrado Meu trabo quer três oitão Pá, 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 correr Vai-te embora, gavião Pá, 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 correr Vai-te embora, gavião Tá, 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 pá, fugir Ela é dona do meu coração Não mexe nesse gado Senão tu tá ferrado Meu trabo quer três oitão Pá, 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 correr Vai-te embora, gavião Ela é minha paixão Ela é minha paixão Ela é minha paixão trabalhando pra isso, mas eu, só que o Rodrigo falou aqui, rapaz do céu, falar de indígena, se um cobrador ver um troço desse, eu não vou ter faz mais, né, mas vamos morar de papo, vamos de moda, qual que é a outra moda que tem preparada aí, o caipirinha é uma moda boa, caipirinha que eu vi no pessoal comentando também, o que é o tipo de caipirinha é boa, né, caipirinha de cachaça e caipirinha é aquela, aquela cercaneja, né, aquela que mora no interior, essa é a perna grossa, rapaz do céu, não fala não que a mulher tá vendo o programa, me diga uma coisa, essa música caipirinha, ela já foi lançada, já lançou, foi a música que estamos trabalhando nela ainda, como é que é? a gente gravou ano passado ela e lançamos no começo do ano agora, e eu acho que é o primeiro bom, que essa música é, é, na televisão, na televisão, é o primeiro bom, viu, rapaz que chique, nós também é bom, vamos lançar a música no programa, rapaz do céu, a coisa é boa demais, então vamos lá de papo, vamos de caipirinha, vamos lá, né, vamos embora, bora lá então, vamos lá, caipirinha, vamos lá eu tô gamado nessa caipirinha, com seu jeito de menininha, moleque atravessa, devassa, bandida, ela é minha vida, tô gamado nessa caipirinha, vou deixar ela fora da casinha, moça baladeira, garota rancheira, mulher pra vida inteira beijo dela tem sabor de morango, também gosto quando é de kiwi, coisa mais gostosa eu nunca vi beijo dela é o mais envolvente, gostinho de limão e água ardente, sabor sem igual, frescor fenomenal ela tem um rei quebrado todo especial, a sua beleza é natural ela chega na balada, de bota e chapéu, hoje eu levo essa garota até o céu eu tô gamado nessa caipirinha, com seu jeito de menininha, moleque atravessa, devassa, bandida, ela é minha vida eu tô gamado nessa caipirinha, vou deixar ela fora da casinha, moça baladeira, garota rancheira, mulher pra vida inteira beijo dela tem sabor de morango, também gosto quando é de kiwi, coisa mais gostosa eu nunca vi beijo dela é o mais envolvente, gostinho de limão e água ardente, sabor sem igual, frescor fenomenal ela tem um rei quebrado todo especial, a sua beleza é natural ela chega na balada, de bota e chapéu, hoje eu levo essa garota até o céu eu tô gamado nessa caipirinha, com seu jeito de menininha, moleque atravessa, devassa, bandida, ela é minha vida tô gamado nessa caipirinha, vou deixar ela fora da casinha, moça baladeira, garota rancheira, mulher pra vida inteira mulher pra vida inteira mulher pra vida inteira rapaz do céu, caipirinha que moda gostosa, dá uma sede na gente, dá não? dá vontade de tomar, né? não, a caipirinha é sempre boa, né? rapaz, a caipirinha é boa demais tem dois tipos de caipirinha, né? tem aquela caipirinha que dá pra beber que tem aquela caipirinha que dá pra gente olhar também, né? dá uma olhadinha, né? não, não, não dá uma olhadinha pra me deu, tá pra olhar verdade mesmo, você de casa desculpa o jeitão da gente de fazer programa porque na verdade até uns dias atrás eu tava atrás das câmeras aí foi recindido é simples, né? não é muito difícil não, mas foi recindido um contratinho que eu tinha com a Record acabaram que a minha mamá tá lá e como eu não sei fazer outra coisa, inventei de fazer o programa mas uma coisa eu vou falar pra vocês, se não der certo eu compro um inchado e bordo pra roça porque lá a forma eu não passo não não é ok? é, Garcia Júnior e Rodrigo vão comprar três inchadas uma pra mim e uma pra mim e outra pra os parceiros aí já caipirinha, gente caia o lote inteiro é, essa coisa é boa parceiro, você senta do ladinho ali e nós já batemos um papo ali é, Garcia porque nós temos parceiro pra nós falar um pouquinho da empresa que é um parceirão nosso que tá sempre ajudando, dando uma forcinha pra gente que é a Porto Seguro a Porto Seguro é a empresa de vigilância uma das melhores do Brasil se não for a melhor empresa do Brasil é, como que eu vou falar da Porto Seguro? a Porto Seguro é vigilância, monitoramento, circuito fechado de TV tudo isso e muito mais mas como eu não tô com o script na mão pra falar da Porto Seguro entre no site www.vigilanciaportoseguro.com.br pra você ter mais informação e vamos falar também do Fabião que sempre empresta uns carros pra nós lá um dia nós pagamos, outro dia nós não pagamos fica devendo fazer um fiadão lá a executiva rente a cara liga lá pro Fabião no 041 9965 0024 pra você sair dirigindo ah, você quer alugar um carro e não sabe dirigir? não tem problema lá na executiva você loca um carro com um motorista é isso mesmo você não precisa saber dirigir você só precisa querer um carro a melhor oferta, o melhor negócio que você faz na executiva liga lá pro Fabião 9965 0024 e vamos, gente, vamos ver gente vamos pra um breakzinho rapidinho e daqui a pouquinho a gente volta com o Serginho Marcelo pode ser? roda lá, vamos lá a Porto Seguro a Porto Seguro é a empresa de vigilância uma das melhores do Brasil se não for a melhor empresa do Brasil é como que eu vou falar da Porto Seguro a Porto Seguro é vigilância monitoramento circuito fechado de TV tudo isso e muito mais mas como eu não não tô com o script na mão pra falar da Porto Seguro entre no site www.vigilanciaportoseguro.com.br ok? pra você ter mais informação ok gente modão sertanejo está de volta e agora você vai conhecer Serginho Marcelo pra quem não conhecia vai ficar conhecendo rapaz caboclo bom demais moda boa tá tocando em todas as rádios aí e você vai conhecer agora os mal acabado que também são meus amigos tenho orgulho de falar porque são meus amigos mesmo e cabocado vão tá aí vocês querem? modão? aqui cê tem Serginho e Marcelo na balada eu vou pegar geral virou mania beijar e tchau tchau deu mole na balada eu vou pegar geral a onda é beijar e tchau tchau deu mole na balada eu vou pegar geral virou mania virou mania porque agora é humor não tá moral virou mania beijar e tchau tchau virou mania beijar e tchau tchau Beija, mas não se apega Pegue, não se apega Beija, mas não se apega Pega, pega, pega Beija, mas não se apega Pegue, não se apega Beija, mas não se apega Ê, mordão, Sérgio e Marcianara, hein? É só da pressão! Deu mole na balada, eu vou pegar geral Virou mania, beija e tchau, tchau Deu mole na balada, eu vou pegar geral A onda é beija e tchau, tchau Eu não quero dizer que acabou o amor Mas é que na balada, quem pegar pegou Eu não quero dizer que não é bom amar Mas é que na balada o bom é beija Pega, pega, pega Beija, mas não se apega Pegue, não se apega Beija, mas não se apega Pega, pega, pega Beija, mas não se apega Pegue, não se apega Beija, mas não se apega Pega, pega, pega Beija, mas não se apega Pegue, não se apega Beijar, mas não se apega Pega, 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 beijar Mas não se apega Pegue e não se apega Beijar, mas não se apega Pega, 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 beijar Mas não se apega Pegue e não se apega Beijar, mas não se apega Pegou? Rapaziada do céu, mas pega o que? O que vocês estão pegando aí? Valeu, parceiro É com ele, é com ele esse negócio Cavou com o banco, acabou de dinheiro Aqui está a nata Que é só patrão Rapaz do céu Tá bem, blamengo Pegue e não se apega Não se apega Não sei se sou eu Não sei se é normal isso Mas fala em pega, pra gente pegar tanta coisa Mas na verdade não pega nada A música ideia é outra Rapaz do céu, qual é o modo Vocês vão tocar agora, hein? O programa está Um lançamento Um lançamento Um lançamento CD, né? Rapaz, você vê que coisa boa Mas você vê que coisa boa Só dá lançamento aqui Esse programa está começando E está ficando um chique o troço Está bem bom Jota Júnior lança a moda aqui Serginho Marcelo vai lançar aqui Você aí Vem anunciar no meu programa Vem dar uma força pra mim aqui Senão eu não vou ter condição de pegar esse programa pra frente Qualidade? A gente vai ter bastante Artista como o Cisca Boca aqui Que eu tenho orgulho de falar que são meus amigos Porque acredito que no meu programa Acho que raramente vai ter uma dupla que eu não conheço Porque eu fui um cara da noite aí Mas no bom sentido Frequentei muita noite aí Nos shows Já me meti Tentei cantar Não era o meu estilo Vamos fazer o seguinte Vocês sentam ali Eu vou chamar um breakzinho rapidinho E vamos voltar Com os moldão aí Daqui a pouquinho Rota aí, VT Vamos lá Vamos tentar ganhar umas mulheres Um abraço As vezes a gente não percebe E é você e sabe Por que é que custa pelo menos Tentar entender Porto Seguro A Porto Seguro é a empresa de vigilância Uma das melhores do Brasil Se não for a melhor empresa do Brasil É Como que eu vou falar da Porto Seguro? A Porto Seguro é vigilância Monitoramento Circuito fechado de TV Tudo isso e muito mais Mas como eu não estou com o script na mão Para falar da Porto Seguro Entre no site www.vigilanciaportoseguro.com.br Ok? Para você ter mais informação E aí Moçada Como eu prometi para vocês Aqui o sertanejo é de verdade Vocês acabaram de ouvir Um pedacinho só De uma música bem bacana Gostosa Modão antigo Simbão demais E daqui a pouquinho Vocês vão ver ela inteira Ok? Eu vou bater um papo Com as meninas aqui agora Rapidinho Para conhecer as meninas Aqui no comecinho do programa Eu cabeçudo Nunca fiz essas coisas Não sei nem como é que faz Acabei esquecendo De apresentar as meninas Então eu vou bater um papinho Para a Deise ali E ela vai apresentar as meninas aqui Olá Deise Tudo bem? Olá Deise Obrigado Deise Obrigado por ter vindo aqui Então apresenta as meninas Essa aqui quem que é? Essa menina bonita aqui Kathleen Kathleen Essa aqui A Ju Juliana E essa aqui? Thaís Thaís E aquela morena bonita? Vanessa E aquela bonita? Diana Você viu que eu não falei Nenhuma assim feia Só tem bonita É? Não Você é bonita também É assim Então Vocês já conheceram as meninas? Ô Felipão Para contratar as meninas Qual é o número do telefone? Deise Fala o telefone de bondade 41-9853-9368 E se contratar vocês Vocês vão fiado Ou tem que pagar Num cascai assim? Fiado não dá Nem Nem no cheque predatado? Não Eu tava querendo fazer um showzinho Pra ganhar umas moedas aí Eu tava querendo Repete o número por favor 41-9853-9368 É isso aí Vocês vão de moldão então? Vamos começar com o Júnior Tocando aquele moldão Vocês começaram Agora há pouquinho Empreitada perigosa? Isso aí Já derrubamos o mato Terminou a derrubada Agora preste atenção Deus amigo e camarada Não posso levar vocês Pra minha nova empreitada Vou pagar tudo que devo E sair de madrugada Eu nada tenho a perder Pra minha vida eu não ligo Mesmo assim eu peço a Deus Que me livre do inimigo A empreitada é perigosa Sei que vou correr perigo É por isso que não quero Nenhum de vocês comigo Eu vou roubar uma moça De um ninho de serpente Ela quer casar comigo A família não consente Já me mandaram um recado Tão armado até os dentes Vai chover bala no mundo Se nós topa frente a frente Adeus, adeus, preto, velho Zé, marinho e serafim Adeus, adeus, paraíba Mineiro e seu Joaquim Se eu não voltar amanhã Pode até rezar pra mim Mas se tudo der certinho A menina tem que vir Adeus, adeus, preto, velho Gente, dá até uma tristeza A gente pensar que as meninas Têm que viajar agora, tem show Mas nós vamos Despedir das meninas Mas vai ser com moda Não vai dar tchau e vai embora não Elas vão dançar mais um modão pra gente aqui E depois ela segue em viagem Quer contratar o show dessas meninas aí? Veja o número do telefone aqui embaixo No rodapé do teu monitor É um show fantástico Você não vai se arrepender de contratar o show das meninas não Garotas 8 segundos É sucesso total E não é só aqui no Paraná não É em todo o Brasil Garotas 8 segundos Faz o seu show Que você vai uma vez Você vai querer ir sempre Beleza? Vamos chamar então as meninas pra dançar aqui na frente? Vamos aqui na frente, Deide? Vamos lá então, Filipão Onde chega Ela arrasa Todo mundo quer levar ela pra casa Acelera o coração Vai a mil É a top das top do Brasil Ela chega na balada, tudo para Todo mundo fica olhando ela passar Toda cheia de estilo, joia rara Tá podendo, ela gosta de judiar Sabe que é gostosa Tem feitiço no olhar Vai mexendo o corpo inteiro Com a mãozinha no cabelo Só pra provocar Onde chega Ela arrasa Todo mundo quer levar ela pra casa Acelera o coração Vai a mil É a top das top do Brasil Onde chega Ela arrasa Todo mundo quer levar ela pra casa Acelera o coração Vai a mil É a top das top do Brasil Ela chega na balada, tudo para Todo mundo fica olhando ela passar Toda cheia de estilo, joia rara Tá podendo, ela gosta de judiar Sabe que é gostosa Tem feitiço no olhar Vai mexendo o corpo inteiro Com a mãozinha no cabelo Só pra provocar Onde chega Ela arrasa Todo mundo quer levar ela pra casa Acelera o coração Vai a mil É a top das top do Brasil Onde chega Ela arrasa Todo mundo quer levar ela pra casa Acelera o coração Vai a mil É a top das top do Brasil Onde chega Ela arrasa Todo mundo quer levar ela pra casa Acelera o coração Vai a mil É a top das top do Brasil Onde chega Ela arrasa Todo mundo quer levar ela pra casa Acelera o coração Vai a mil É a top das top do Brasil Top do Brasil Eita coisa boa demais da conta hein Mulherada além de ser bonita Tem um talento que é Coisa de louco mesmo né Gente, as meninas estão indo viajar Mas eu não vou deixar as meninas ir embora Sem dar um beijinho em cada uma delas né Deise Obrigado Obrigado Eu quero que as meninas sintam-se bem-vindas Quando quiserem vir Eu vou dar um beijão na Deise Sem parar que tá zero grau aí As meninas tem que dançar né Pois é, isso é verdade mesmo Isso é verdade mesmo Mas até que as meninas não estão dançando o tempo todo Vou dar um beijão na Deise E as meninas sintam-se beijadas Gente, boa viagem Vão com Deus Vão devagar Se for atrasar liga pro contratante Fala assim ó Nós tardamos mas não faltamos Mas não vai correndo não Vai devagar Combinado? Boa viagem Vão com Deus E agora que as meninas estão indo embora Nós vamos de moda né Agora vamos pegar uns mal acabado aqui E vamos de modão Só que antes de modão Vou dar um recado aqui Pra ver se a gente fatura as moedas Vamos falar do Favão lá no alucador de carro Gente, vou insistir no alucador do Favão Você quer alugar um carro? Liga na executiva e rende a carro Chegou em Curitiba Não fica perdendo tempo em Google Na lista telefônica Liga lá pro Favão 041-9965-0024 Aluca o carro da executiva Não sabe dirigir? Não tem problema Na executiva e rende a carro Você loca o seu carro Mesmo sem saber dirigir Basta você querer o carro Liga lá pro Favão 9965-0024 Você loca um carro com motorista É verdade Você loca coloca um carro com motorista Liga lá agora pro Favão então Ok? Bacana, né? Gostoso pegar um carro assim Como... Patrão, né? Sentadinho lá Mas eu acabo dirigindo pra você, né? Beleza? Vamos falar do... 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 Um primeiro nosso também aí Muito gente boa O Michel O Michel O Michel da Porto Seguro Um empresário Forte de sucesso Que vem ampliando as suas frotas de veículos Vem trabalhando bonito no... O seu conforto Se você quer segurança Quer monitoramento Quer serviço fechado de TV Tem um nome O único nome É Porto Seguro A maior e melhor empresa De vigilância e segurança do Brasil Entra no site que está embaixo aqui no rodapé do seu vídeo www.vigilancia.portoseguro.com.br O Modão Sertanejo está com essas duas duplas maravilhosas Serginho e Marcelo, Júnior e Rodrigo Rapaz, pensa nos caboclo bão, hein? Bão e parceiro E do ouro, hein? Duplo de peso, né? Vocês são bem pesados Não, brincadeiras à parte Vamos tocar mais um modão, então? Vamos lembrar o modo aqui do... O que você quiser, o que você manda Esse programa aqui é vocês que mandam Homem Por favor Ouçam esta canção Que fiz com a alma e o coração Para exemplos de todos nós Não façam como eu fiz Sejam como hoje sou Não se entregue de corpo e alma Alma fêmea que não tem amor Não façam como eu fiz Sejam como hoje sou Não se entregue de corpo e alma Alma fêmea que não tem amor Se tem uma arca no arca Em minha mente muito mais Amar como eu amei Nesse mundo nunca mais Amar como eu amei Nesse mundo nunca mais Eita coisa boa Rapaz, a gente tá chegando no fimzinho do programa E a gente tem que agradecer os parceiros Na verdade, não é nem pela visita Por aceitar o convite, né? Pra vir pro nosso programa E a gente encerra com tristeza Porque a gente queria ficar mais um pouco Porque tá gostoso, né? A gente faz uma viagem, na verdade Eu que vim do interior Quando escuto esses maldãos Faço uma viagem Os lugares onde nasci Onde passei Onde trabalhei Então A gente fica meio triste Mas vamos encerrar o programa Alegre, né? Porque não dá pra ficar triste Sentindo tanta saudade Da terra Que a gente Viveu quase que uma vida lá, né? Vamos encerrar com os quatro cantores juntos, então? Mas antes de encerrar com os quatro cantores juntos Eu queria perguntar Qual é o telefone pra show De Serginho e Marcelo? 4196137269 Bacana, hein? O Marcelo que está vindo de putô E aí andou bastante A profissão é errada Isso é verdade mesmo, hein? Boizeira E você pode ver também no rodapé Aqui do teu monitor E você pode ver o número do Serginho e Marcelo Porque o show desses caboclo É bom demais da conta, hein? É moda pra dançar É moda pra cima É moda pra beijar na boca Que rola de tudo E o J.Juny Rodrigo Qual é o número Pra contratar J.Juny Rodrigo? Vamos lá 9109178372 Ok Vamos encerrar com o Maldão, então? Vamos encerrar com o Maldão Vamos encerrar com o Maldão? Gente, um abraço pra vocês Boa noite E até o próximo Sabadão Com bastante Mora Sertanejo Um abraço a todos Viajando solitário Mergulhado na tristeza Numa curva da estrada Eu tive uma surpresa Uma loira encantadora Bonita por natureza E pede uma carona Eu atendi com destreza Sentou bem pertinho de mim Com muita delicadeza O meu carro foi o trono Eu passei a ser o dono Da rainha da beleza Somente um bilhetinho Na estrada eu encontrei Quando acabei de ler Emocionado eu fiquei No bilhete ela dizia Por você me apaixonei Só peço que lhe perdoe O golpe que eu lhe dei Para alimentar a esperança O seu carro eu levarei Me procure por favor Quando lhe descer o amor O carro me entregarei Quem estiver me ouvindo Preste muita atenção O meu carro não tem placas Mas vou dar a descrição É branco e tem uma loira Chamosa na direção No carro de presente A quem fizer a prisão Por ela ter roubado o carro Já veio a absorvição Mas vou lhe dar um castigo Vai ter que viver comigo Oh, meu coração É isso aí gente Um abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo domingo Tchau 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 Tchau